Então, Minha Terra é uma música que fala, basicamente na música eu digo que nós caboverdeanos e nós imigrantes estamos espalhados pelo mundo inteiro, que nem sempre, como é que eu vou explicar, nem sempre é uma escolha no sentido tipo, as pessoas saem dos países porque estão à procura de uma vida melhor, não saem porque querem, mas saem dos países porque têm que ser, porque estão à procura de uma vida melhor. Então, muitos imigrantes têm que deixar o país deles, não porque querem, mas porque têm que ser. E a mensagem que eu queria transmitir com esta música é, vejam como é que nós caboverdeanos e os imigrantes estamos espalhados pelo mundo inteiro, quanto é bom voltar aos nossos países depois de tanto tempo embarcados. Por exemplo, o caso dos meus avós, eles saíram de Cabo Verde há 50 anos atrás e imigraram há 50 anos atrás. Então, tipo, passaram por bué de cenas, viveram cenas incríveis como também coisas que não foram boas, mas hoje estão aqui rígidos, fortes. A imigração, de certa forma, fez com que eles também crescessem, de certa forma, porque a minha avó, por exemplo, teve que deixar os filhos em Cabo Verde para vir para Portugal à procura de uma vida melhor. Eu própria imigrei. Eu saí de Portugal, fui morar para a Suíça para procurar uma vida melhor na Suíça, porque aqui em Portugal na altura não dava. Então, basicamente, todas as pessoas que saíram da sua zona de conforto, que é para ir para um outro país à procura de uma vida, imigraram. Pessoas que saíram de Portugal para ir para Luxemburgo, pessoas que saíram de Portugal para ir para os Estados Unidos, para todo o sítio, Paris, qualquer tipo de imigrante, quando deixam o país à procura de uma vida melhor, não é porque querem, é porque têm que ser. Porque, por exemplo, se Portugal tivesse as condições que a gente quisesse, ninguém saia de Portugal. Se Cabo Verde tivesse as condições que o pessoal de Cabo Verde queria, ninguém imigrava, porque Cabo Verde tem tudo. Temos praias, temos comida boa, tem paisagens lindas. Se tivesse condições, ninguém saia de Cabo Verde. Se houvesse condições, ninguém saia do Brasil para vir para Portugal, imigrar. Muitos brasileiros também estão aqui em Portugal, imigram, estão à procura de uma vida melhor. Se tudo tivesse perfeito no país, ninguém imigrava, porque toda a gente ama a sua terra. Então, tipo, eu acho que é bastante importante, nós percebemos que somos todos imigrantes e estamos à procura de uma vida melhor, é porque tem que ser, não é porque nós queremos. E com esta música, queres explicar que estamos espalhados pelo mundo inteiro, a beleza da nossa terra, o quanto é bom voltar à nossa terra depois de tantos anos imigrados. E é essa a mensagem, é uma música de alegria. Vocês viram o documentário dos meus avós? Parece que é triste, é triste a história que elas estão a contar, mas não é uma música triste. É uma música, assim, bem mexida. E pronto, eu acho que vocês vão gostar bastante da mensagem. Até porque gostaram bastante do documentário da minha avó. Muitas pessoas enviaram mensagem que andaram a chorar. E pronto, eu acho que cada imigrante tem a sua história, cada imigrante viveu uma história diferente. Cada imigrante passou por cenas do Caraças, uns tiveram que deixar filhos para trás, uns tiveram que deixar marido, uns tiveram que deixar os bens. Tipo, é triste saber que temos que deixar a nossa terra, onde nós estamos bem, porque há mães e pais que têm filhos para dar a comer, há uns que não têm mesmo condições. E eu acho que, como eu digo na música, estamos espalhados para todo o sítio. E eu acho que é importante nunca esquecermos de onde a gente vem. Por mais que a gente esteja emigrado num outro país, e a gente agradece, não é? É importante não esquecer de onde a gente vem. Pessoal que emigrou, pessoal, por exemplo, da Guiné-Bissau, Moçambique, Angola. Todas essas pessoas, claro que gostavam de ficar em Angola, gostavam de ficar em Cabo Verde, gostavam de ficar em São Tomé. Claro que adoravam, só que a vida lá não dá. Então foram obrigados a emigrar para procurar uma vida para os filhos, para eles mesmos, para a família. Então, tipo, se o nosso país tivesse tudo o que nós precisávamos, ninguém saía da nossa terra. Ninguém saía. Ninguém. E pronto. É basicamente essa a história da minha terra. E eu quero mesmo que vocês identifiquem-se com música no sentido que vocês sintam a vossa imigração, os que estão a emigrar, não é? Que sintam isso de maneira que não fizeram isso à toa. Emigraram por uma razão e não se podem arrepender. E assim nunca esqueceram. Vocês vieram. Tipo, eu emigrei, não esqueço de onde eu sou, de onde os meus pais são, que é de Cabo Verde. Então, esta música só fazia sentido em Cabo Verde. O videoclipe em Cabo Verde, mostrar as paisagens, tudo do que há de bom em Cabo Verde. E que se tivesse dinheiro, ninguém embarcava. Ninguém saía da sua zona de conforto. Ninguém deixava a sua vida para um país que não conhecem. Há histórias de pessoas que emigraram, que vieram com uma mão à frente e uma atrás. Vieram sem família, vieram sem carro, sem casa. Vieram para a casa de uma amiga. Tipo, com cada história, incrível. Porque nós vamos postar mais entrevistas que demos. Demos aos meus avós, demos a outras famílias. E vocês vão poder ver. Cada história é diferente. E acaba por... Tipo, emociona. Emociona porque vocês ouvem com cada história. Os meus avós... Tocou, não é? Porque são os meus avós e eles é que me criaram. Então, eu acabo por sentir isso de uma maneira... Ah, os meus avós, por exemplo... Eu não sabia que o meu avô, quando emigrou, tinha dormido em umas barracas. Eu não sabia. Eu pensei que eles chegaram de Cabo Verde, tinham casa. Não, viveram em barracas. O meu avô disse que a chuva caía no meio. Ele dormia lá dentro, com gotas a cair lá dentro. Tipo, uau. Tipo, os nossos avós, os nossos pais, passaram por isso tudo para nós. Tipo, eles passaram por isso para nós. Se nós hoje estamos na Europa e temos vidas boas, temos tudo o que nós queremos, foi porque os nossos cotas sacrificaram-se para que nós estejamos assim hoje. E é isso que eu gostava de passar como mensagem. Tipo, pessoal, tentem saber mais sobre os vossos pais, sobre as histórias deles, sobre como emigrar, como é que foi a minha eração, porquê que passaram. Tipo, eu tive que me sentar com os meus avós para perceber de onde vieram. Tipo, eu passei a saber que eles dormiram em sítios piores que em Cabo Verde. Tipo, a minha avó disse que a casa dela aqui em Portugal, na altura, era pior do que em Cabo Verde. As condições eram horríveis. Ela tinha quatro filhos. Teve que deixar os filhos lá. Lá em Cabo Verde para vir procurar uma vida aqui. Não foi nada fácil. Tipo, passaram por cenas que nós nunca mais vamos nos passar. Nós, a nova geração, nem que nós quiséssemos, já não vamos passar por isso. Porque o mal todo, eles já passaram por nós. E é só isso, é só nós valorizarmos tudo o que os nossos pais, os nossos avós, os nossos familiares fizeram para nós, para nos dar uma vida melhor. É só isso que eu quero que vocês entendam como mensagem e valorizem, bué. Sentem-se em casa, sentem em casa e perguntem às vossas mães. Mãe, como é que foi? Como é que foi sair de Angola? Como é que foi sair de Moçambique? Como é que foi sair de São Tomé? Como é que foi sair da Guiné? Como é que passaste bem? Passaste por ser... Conta-me um bocadinho a tua história. É importante nós sabermos pelo que é que os nossos cotas passaram. Eu não sabia, e agora mais do que nunca estou mega interessada em saber o passado dos meus avós. E eu, quando eu sentei e fizemos a entrevista com os meus avós, temos 40 minutos de entrevista, falta ainda, vocês viram um minuto. Mas tem 40 minutos, vamos lançar no YouTube uma versão para vocês ouvirem tudo. E eu fiquei 40 minutos a olhar para os meus avós, com lágrimas, e fiquei a pensar assim, porra, eles passaram por isso tudo e continuam aqui rígios, com força, com vontade. Ainda ligam-me para cozinhar para mim, quando eu estiver cansada do estúdio, ligam-me para fazer... Eles são incansáveis. Os nossos cotas têm uma força que nós não temos nem metade. Não temos nem metade da força que os nossos pais tiveram para emigrar. E é isso que eu gostava que vocês fizessem, que sentassem com os vossos familiares, mãe, pai, avós. Perguntem, tentem saber mais sobre a história deles. A história dos meus avós tocaram-me tanto. Tanto saber que os meus avós, tipo, dormiram numas barracas para que eu possa dormir numa cama. Isso não tem preço. Passaram-me fome para que eu possa ter um frigorífico cheio. Passaram-me por cenas que nós nunca mais vamos passar. Hoje em dia nós temos tudo aquilo que nós queremos. Hoje em dia, queremos um tênis da Nike? Temos. Queremos comer um gamarão? Comemos. Queremos ir viajar? Fazemos. Eles não faziam. Eles eram chinelo. Tinham chinelo no pé. Meus avós disseram que os filhos deles conheceram tênis de marca só quando chegaram à Europa. Em Cabo Verde não tinham tênis de marca. Não tinham esse luxo todo que nós temos hoje. Então, tipo, vamos valorizar as coisas que realmente importam. Bora tentar saber mais, perceber mais, valorizar mais. Ah, não quer comer isto, mãe. Não quer jantar isto. Eles na altura não tinham escolhas. Jantavam o que tinha. Não havia cá escolhas, quer arroz, quer batata, quer... É o que tinha na mesa. É aquilo que eles comiam. Nós hoje em dia temos frescuras. Não queremos, não gostamos. Vamos ao restaurante. É uma realidade completamente diferente. E ao ver que eles hoje estão na nossa geração e estão a ver tudo, estão a dizer, poças, eles têm tudo. Eles vão sofrer no quê? Podem sofrer numa cena de não encontrar um trabalho. Podem sofrer de histórias de amor. Podem sofrer de não ter uma casa logo. Estar a morar com uma irmã. Mas aquele sofrimento que eles estão a passar, não... Nós podemos passar nem a um quarto daquilo que eles passaram. Passaram fome. Passaram racismo. Passaram dificuldades com o boete de filhos nas costas ao ver de Cabo Verde. Dormiram em barracas. É tanta coisa que eu estou ansiosa para vocês verem o documentário inteiro. Se vocês poderem sentir. Porque eu até... Chegou um momento que eu esqueci que ainda era um documentário. Eu sentei-me e olhei para os meus avós e disse... Porra, vocês são colhejosos. Gostava de ter a vossa força. Eu, se calhar, hoje em dia não aguentava nem metade... Não aguentava nem metade daquilo que os meus avós aguentaram. Será que nós, hoje em dia, iríamos aguentar dormir em barracas? Será que nós, hoje em dia, íamos aceitar ou conseguir só ter uma escolha de comida? Só arroz? Ou só arroz com atum? Ou só pão? Só água? Será que nós, hoje em dia, iríamos aguentar isso? Não sei. Não acredito que tudo que eles passaram... Nós, hoje em dia, com tudo que nós temos, com a tecnologia como está, Será que nós íamos conseguir não ter uns ténis da Nike? Será que íamos só conseguir ter um cabelo bem feito? Umas unhas? Isto aqui tudo é luxo. Na altura eles não tinham. Será que nós, hoje em dia, iríamos conseguir viver como eles viveram? Com tão pouco. E fizeram tanto com tão pouco. Não sei. Eu acho que não. Eu acho que, tipo, não iríamos aguentar nem metade daquilo que eles aguentaram. E é por isso que eu quero mesmo que a gente possa dar mais valor às nossas cotas. Valorizar mais de onde eles vieram. O que é que eles passaram. É lindo. É lindo ouvir a história deles, mas dói-me porque eu gostava de passar aquilo... Aquela dor toda que a minha avó passou. Eu gostava de ter passado para mim. Para eu sentir a realidade. Infelizmente, infelizmente, eu nasci em Portugal. E tive tudo que queria. Não me faltou nada, graças a Deus, porque também a minha família não deixou que faltasse. Mas, se calhar, nós precisávamos de assim um abanão e perceber. E viver um dia sem as coisas que a gente mais quer. Para perceber realmente o que é que é imigração. O que é que é sair de um país com uma mão à frente e outra atrás sem nada. Perceber que às vezes não temos escolha. Que às vezes é aquilo que nós temos e é o que é. E é o que temos. Hoje em dia nós temos muita escolha. Pessoal que vem de todos os países, vem para Portugal. Não tem trabalho. Uns não têm casa. Têm que morar com conhecidos. Porra, começar do zero é foda, mano. Começar do zero é foda. E eu sei o que é isso. Começar do zero deve ser uma porcaria. É uma porcaria porque eu emigrei. Mas emigrei já com tudo. Mas uma pessoa que sai do Brasil. Só com apenas o documento. E vem para aqui. E não sabe nada do país. E tem que emigrar. Uma pessoa que sai de Angola. Uma que sai de Cabo Verde, da Guiné, de São Tomé, de Luxemburgo, de Suíça, de Paris. De tudo. Sair de lá para um sítio onde vocês não têm. Nada é foda, mano. Tipo, eu respeito todos os imigrantes. Eu sou uma. E eu acredito que daí desse lado, vocês agora são 1.200 aí desse lado. Acredito que muitos de vocês também estão imigrados. E acredito que não deve ter sido fácil para vocês. E eu gostava mesmo de poder ouvir cada história. Porque interessei-me bastante ao passado das minhas avós e a todos os nossos cotas que emigraram. E até hoje, a imigração, o pessoal da imigração continua a sofrer. Até hoje. Tem pessoas que saem do Brasil, que saem da Suíça à procura de uma vida melhor aqui em Portugal. A imigração continua. E é uma cena que nunca vai acabar. Então, tipo, é foda. Hoje em dia, se calhar, tem um pouco mais de facilidade. Mas há 50 anos atrás, a imigração dos nossos cotas foi incrível. Foi triste. Foi muito triste, muito triste. Eu fiquei tão triste ao saber que meu avô dormiu em sítios onde a chuva entrava. Onde não tinha conforto. E hoje eu tenho uma casa que eu comprei aos 25 anos. Tenho tudo o que preciso, graças a Deus. Tenho carro, tenho casa. A minha carreira está a correr bem. E aos 25 anos, ter tanta coisa. Hoje, aos 30. Tenho 30 agora. Ter uma casa, ter um carro, ter tudo o que eu preciso. Porra, é uma benção. Eles, aos 25, ainda estavam na luta. Aos 25 anos, ainda estavam a tentar vir de Cabo Verde para Portugal, para tentar procurar uma vida. E hoje em dia, nós, aos 25, 30, um já tem carro. Um já tem carro de condição. Um já tem vida bem melhor do que eles na altura. E então, é uma cena que me toca bastante. É por isso que eu decidi escrever essa música e falar da imigração. Porque é importante. É uma coisa que, por vezes, nem todos se lembram de falar. Mas é importante. Porque a imigração continua. Todos os dias há uma pessoa nova que chegou de um país. Todos os dias há uma pessoa que imigra. Então, a imigração está longe de acabar. Porque nunca sabemos onde é que vamos acabar a nossa vida. Eu agora posso estar em Portugal. E daqui a uns anos posso voltar para a Suíça. Daqui a uns anos posso ir para Barista. Eu não sei se já acabei de imigrar. Eu não sei se já acabei de imigrar. Eu não sei se vou ter condições até ao fim da minha vida. Espero que tenha. Mas, porra, bora valorizar mais as nossas cotas. De onde eles vieram. Sentem-se com eles. E perguntem. Mãe, como é que foi? Passaste-te mal? Mãe, como é que foi há 30 anos atrás quando vieste a Guinéu de Cabo Verde, de São Tomé? Ou de onde foi? Perguntem. Tentem saber. Vocês vão passar a respeitar mais ainda os vossos pais e os vossos avós. Vocês vão passar mais ainda a valorizar cada coisa. Uma comida deixada no prato. Um dia de... Ai, não, eu não quero ir ali. Não vai. Não quer comer aquilo. Vocês vão dizer, não. Hoje, se calhar, vou comer aquilo que eu tenho em casa. Hoje, se calhar... É pá, vou pausar e vou comer aquilo que eu tenho. Não chega de frescuras e de ir comer fora e comer um camarão. Não, se calhar vou comer aquilo que está no fiorífico. Se calhar... Tem muita coisa e se calhar não estou a dar valor porque há uns que nem têm. Então, tipo, eu gostava mesmo que vocês... A mensagem que eu vos quero passar é mesmo. Sentem-se com os vossos familiares. Mas valorizem a história deles. A luta deles. Que não foi nada fácil. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Eu vi 40 minutos da entrevista dos meus avós. E eu passei a entrevista quase toda com lágrimas. Porque, porra, passaram por cenas que vocês nem imaginam. Eu estou ansiosa para vocês verem a entrevista inteira. E para vocês verem as outras pessoas que nós também entrevistámos. Que vieram de outros países. Eu e cada história, que a gente diz não, porra. Nós temos tudo. Vivemos, nascemos em berços de ouro. Temos tudo. Hoje em dia, nós não vamos passar nem pelo um. Nem por isto que eles passaram. Não vamos. Nem que a gente quisesse. Não vamos. Não tem como. Então, tipo, força para todos os imigrantes que estão ainda a emigrar, que emigraram. Vocês são os guerreiros de terem deixado, tipo, terem deixado, tipo, as vossas vidas. Ah, podias abrir aqui. Deixaram, tipo, as vossas vidas para procurar uma vida melhor para os vossos filhos, para os vossos pais, para vocês mesmos. Parabéns a todos que emigraram. Vocês são incríveis. E com esta música, eu quero que vocês só sintam que possas, a nossa terra é linda, de onde a gente vem, é incrível. E não podemos esquecer das nossas raízes. Never. Never, never, never. Então é isso. Gostava muito que vocês contassem a vossa história. E que partilhassem comigo. De certa forma, também gostava que vocês partilhassem comigo a vossa história. Eu gostava de saber como é que foi a vossa imigração. Porquê que vocês passaram? Tipo, uau. Fico mesmo contente. Até tem pessoas portugueses aqui em Portugal que emigraram para Cabo Verde, também em busca de uma vida melhor a outros, porque sentem-se melhor lá. Mas a imigração está longe de acabar, tipo. Nós não sabemos onde estamos é onde vamos ficar. Porque não sabemos o dia da manhã. Eu, do dia da manhã, posso já não ser cantora, posso não ter sucesso mais e ter que voltar para a Suíça para trabalhar. Eu não sei. Eu não sei a música, o que é que me reserva, até onde é que eu vou ser cantora, até quando. É por isso que é importante manter os pés assentes na terra e dizer assim, ok. Sou cantora hoje, mas amanhã posso não ser. Amanhã posso voltar para o McDonald's, amanhã posso voltar para uma recepção de um hotel, ou posso até voltar para o Subway. Posso voltar. E eu não tenho medo de voltar porque é de lá onde eu vim. Mas é importante nós termos essa noção que nada é para sempre. E hoje estamos aqui, sou artista, estou no meu auge. Graças a Deus está a correr tudo bem e não tenho razões de queixa da minha carreira e da vida que eu tenho. Mas o amanhã, não sei como é que vai ser. O amanhã, não sei se ainda vou ser cantora. O amanhã, não sei se o meu sucesso vai continuar. Vou fazer para que isso aconteça. Mas eu não tenho garantias. Quem é que tem garantias do amanhã? Ninguém. Amanhã, daqui a seis meses, daqui a um ano, posso voltar a trabalhar num continente. Porque a música não deu. Ter que emigrar porque a música já não deu. Então, se um dia a música não der certo, eu vou voltar a emigrar e a procurar uma vida melhor. Eu na Suíça tinha tudo. Então, se um dia não der certo, eu volto para a Suíça. Volto para a Suíça sem problema nenhum. E vou trabalhar e vou continuar a cantar porque a minha arte... Nunca vou deixar de exercer a minha arte de cantar. Nunca vou deixar porque é uma coisa que eu gosto. Mas se eu tiver de voltar a trabalhar e cantar ao mesmo tempo, fazer as minhas coisas, vai acontecer. Por isso, eu não sei amanhã o que é que eu vou ser. Então, tipo... Ninguém sabe. Ah, sua mãe, tens boas sucesses. Ai, tens dinheiro. Ai, tens tudo. Tens carro. Tens casa. Eu é se tenho. Mas amanhã posso já não ter nada. Quem me garante que eu vou ter sucesso para sempre? Quem me garante que o meu auge é para sempre? Eu não sei se o meu auge é para sempre. Estou a aproveitar agora porque o hoje eu sei. Mas o amanhã eu não sei. Então, se amanhã já não tiver sucesso, é porque Deus não quis que eu tivesse. E Deus não quis que eu vivesse disso. Agora estou a viver disso. Tenho tudo preciso. Mas a garantia não tenho. Então é isso. É ter mesmo os pés centros na Terra. Nunca se esqueçam de onde vocês vieram. É mega importante. E lutem pelos vossos futuros. Procurem um futuro onde vocês se sintam melhores. Procurem. Nem que tenham que emigrar 20 vezes. Emigrem. Mas procurem uma vida melhor para os vossos filhos. Para vocês mesmos. Não tenham medo de trabalhar. Eu não tenho medo de trabalhar porque eu só estou a viver de música agora há 6 anos. Mas há 6 anos atrás eu trabalhava no Subway. E não tinha problema nenhum. Adorava vender sandes. Estava sempre de bom humor. E na altura até o meu patrão disse-me assim. Soraya, não há nada que tu saibas fazer melhor do que vender sandes. Ele disse-me isso. E eu disse, não. Eu sei cantar. Sei cantar melhor do que vender sandes. E ele disse, não, não, não. É impossível. Tu vendes tão bem. O teu sorriso, a tua energia é tão boa. Que eu não acredito que tu não vendas melhor. Que tu cantes melhor do que tu vendas. E eu olhei para o meu patrão e disse. Pronto. Eu acho que canto mais do que vendo. Mas se você diz que eu vendo melhor. E pronto. E esse mesmo patrão mandou-me uma mensagem há uns meses atrás. Disse-me, olha Soraya. Tu lembras-te de mim. Parabéns pelo teu sucesso. Uau, tu cresceste. E eu disse a ele. Obrigada. Viste como não era só vender sandes que eu sabia. Viste como não era só isso que eu sabia fazer. E ele olhou para mim e disse. Uau, a vida dá voltas. Exatamente. A vida dá voltas. Há 5 anos eu vendia sandes. Hoje sou cantora. Daqui a 5 anos que já estou a vender bifes. Eu não sei. Eu não sei do meu futuro. Não sei. Como é que vai ser. Mas a única coisa que eu posso fazer é preservar os meus avós. Cuidar deles. Tentar mimá-los ao máximo. Os nossos pais. Mimá-los ao máximo. Tipo. Eles passaram por tanta cena. Que tipo. Acho que é importante nós mimámos eles. Estou com lágrimas. Por que estou a pensar? Mas valorizem-me mesmo. Eles passaram por merdas que nós. Nunca vamos passar. Então. Valorizem muito, 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 muito. Os vossos familiares. A vossa mãe. O vosso pai. Também faltam 5 minutos. Estou aqui já a chorar. Sabendo que eu meti toda gata para vocês hoje. Mas é isso. Valorizem mesmo. A imigração é foda. Sair de um país. Porque tens que sair. É foda. A imigração é do caraças. Sim, quem sabe que ouvindo é bifanas. Isso eu não sei. Mas pronto. Deus é grande. E eu acho que. Deus dá-nos aquelas lutas que nós podemos suportar. Eu acho que ele nos dá coisas que nós não suportamos. Ou que não conseguimos. Então é isso. O Minha Terra sai daqui a 4 minutos. Curtam. Está a chegar o verão. É um som mexido. Divirtam-se. Façam stories. Mandem para mim. Eu vou postar tudo. E sintam principalmente a música. Quero que vocês sintam. E é isso. Tento fazer a minha arte. Da melhor forma. Tento passar-vos a melhor mensagem. Da melhor forma. Porque é o que eu sei fazer. Também sei vender sandes. Mas por enquanto. Vocês é que me permitem. De continuar cantora. E de resistir ao meu trabalho. E de cantar para vocês. Então. Já. Minha maquilhagem. Que ódio. Bom. 3 minutos. Corram para o YouTube. Corram para o YouTube. Mandem-me os vossos vídeos. Que eu quero ver. As vossas reações. Quem puder. Mandem as vossas reações. Desculpa. É porque. É o esforço de toda a gente. De nós. Das pessoas que ainda vão passar por isso. A humilhação é do caraças. Por isso. Chega de choro. Vamos curtir o Minha Terra. Já estamos aqui. No YouTube. Vamos fazer a contagem. E é isso. Não tenho papel. Que ódio. Obrigada. Não. Eu não quero que vocês chorem. Atenção. Eu não quero que vocês se metam aí a chorar. Porque a intenção não é chorar. Eu é que chorei porque. A contar a história emocionei-me. Mas. É isso. Força para todos os imigrantes. Corram atrás das coisas que vocês mais querem. E não tenham medo de recomeçar de novo. Nunca é tarde para recomeçar de novo. Não tenham medo. E a imigração é do caraças. Por isso. Faltam dois minutos. Eu vou para o YouTube. E quero essas 1.600 pessoas no YouTube. Agora. Ok. Até já. Beijo.